Abraçar o novo. Por que não? Ser tudo o que você pode ser. Por que não? Famílias de todas as formas. Opiniões de todas as cores. Juventude sem idade. Diminuir distâncias. Construir esperança. Por que não? Com menos não e mais por que não? Tudo pode acontecer. Até um seguro 100% online que pensa como você. Por que não? Use a auto, residencial, vida. É tipo você. Obrigado.